Bem-vindos ao canal Um Cantinho para Refletir. Hoje convido todos vocês a rezarem junto comigo a oração de cura do Arcanjo São Rafael. Glorioso Arcanjo Rafael, que dignaste tomar a aparência de um simples viajante para vos fazer o protetor do jovem Tobias. 2. Ensinai-nos a viver sobrenaturalmente, elevando sem cessar nossas almas acima das coisas terrestres. Vinde em nosso socorro no momento das tentações e ajudai-nos a afastar de nossas almas e de nossos trabalhos 3. Todas as influências do inferno, ensinai-nos a viver neste espírito de fé, que sabe reconhecer a misericórdia divina em todas as provações e as utilizar para a salvação de nossas almas, obtendo-nos a graça de uma inteira conformidade com a vontade divina, seja que ela nos conceda a cura dos nossos males ou que recuse o que lhe pedimos. 3. São Rafael, guia, protetor e companheiro de Tobias, dirigi-nos no caminho da salvação, preservai-nos de todo perigo e conduzi-nos ao céu. Assim seja.